Música De volta aqui no VDR na parte de Talkshaba e atenção, ele já foi assessor de moda de filmes de Hollywood e até do Maradona, tá em São Luís Pleno e agora vai dizer porquê. Recebo aqui o estilista Kleber Guedes no Talkshaba. Olá Kleber, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tô super feliz em estar aqui no Maranhão com você. Você é uma das figuras nobres aqui do Maranhão, escutei falar do seu nome desde que eu cheguei e tô muito feliz. Não, a gente utiliza a sua, a gente utiliza a sua. Imagina, você é uma simpatia, muito obrigado pelo convite. Tanta gente pra seguir ouvindo o Maranhão, o Zé Sarney, tanta gente pra ir ouvir, né? Ou os cabos que estão agora com o Bolsonaro, mas enfim. O que é o Bolsonaro? Kleber, eu quero saber de uma coisa. Sim. Você é brasileiro? Isso, eu sou brasileiro, nasci em Fortaleza, mas já moro na Argentina há 21 anos. Estou vindo morar aqui em São Luís, no Maranhão. Sempre foi a minha paixão. Meus avós moraram aqui a vida inteira. Ah, saquei. Isso. Agora eu saquei. Ou é casamento ou é família mesmo. Tem que ter uma coisa assim, um rolo no meio, né? Nessa história. Mas eu amo, porque eu passei muito a minha infância aqui com os meus avós. Eles tinham um sítio, então eu passei muito a minha infância aqui. Desde pequeno que eu tinha esse sonho. De quando eu montar uma loja, para mim, um espaço meu, que seja no Maranhão, que seja aqui em São Luís, né? Então, quando surgiu a ideia, eu já venho fazendo um trabalho há três anos, né? Laboratório, uma pesquisa de um mercado, porque as pessoas não entendiam muito. Elas falaram, Kleber, você está louco, você vai sair de Buenos Aires para montar uma loja em São Luís, em São Paulo, em Rio e Belo Horizonte. Eu tenho muitos amigos pelo Brasil todo e pelo mundo, né? Eu falo, não, mas eu quero uma coisa tranquila. Por que as pessoas, os maranhenses, não podem se vestir como se veste na Europa, como se veste em Barcelona? Qual é o motivo? Você até me perguntou pelo meu casaco, mas esse casaco, você sai à noite, às vezes refresca um pouco, está chovendo, então te abriga um pouco e não é caloroso, porque depende muito do tecido. Então, quando você vê uma pessoa com um casaco, você fala, às vezes eu vou para o aeroporto, eu vejo o pessoal embarcando com um casaco de couro, aí eu olho assim, eu falei, no Maranhão, casaco de couro, é estranho isso, né? Mas, Cleber, eu quero entender porque as pessoas confundem muito a moda com a tendência. E a moda é todo um símbolo cultural, existem várias questões envolvidas ali na escolha da vestimenta, que é uma necessidade básica do ser humano, mas que foi aprimorada a partir, digamos assim, dos gostos pessoais, enfim, de questão social e tudo. Eu quero saber, como é que você conseguiu construir essa trajetória na moda e para você, qual foi o seu auge? Olha, a trajetória da moda, minha família toda trabalha no ramo da moda, né? Minha mãe tem 89 anos, ela foi assessora de moda, né? Meu pai também trabalhava no mundo da moda com tecidos, né? Com fábricas de tecidos, de tecidos, isso, de telas. Já falando espanhol para você. Mas, eu desde pequeno que tive, a gente tem, a gente sente isso, né? Eu tive essa tendência a ir para o mundo da moda. Eu sempre vestia diferenciado das pessoas, né? Eu morava em Fortaleza e eu me vestia e as pessoas diziam, nossa, que bom gosto que você tem, que bom gosto que você tem. Às vezes, no colégio, quando tinha uma festa, os professores diziam, nossa, você tem muito bom gosto. E sempre que, quando tinha algum evento, eu era sempre chamado para esse evento, para promocionar ou para divulgar esse evento, para trouxer de uma outra forma, trabalhar com a moda, vestindo as pessoas, vendo. E indo para Buenos Aires, eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes celebridades, como o Imporo Armani, como o Versace. Eu fui o primeiro supervisor do Versace na América Latina. Antes de vir para o Brasil, que foi em São Paulo, a primeira loja de Versace, né? Eu fui o primeiro latino a trabalhar para eles no mundo, né? Então, ele é Adolfo Domingues. Adolfo Domingues é o maior desenhador de moda do mundo, né? Ele fabrica os seus próprios tecidos e faz os seus próprios desenhos. Então, é uma pessoa muito conhecida no mundo inteiro. Ele tem lojas no mundo inteiro. E eu trabalhei muito tempo. Então, foram grandes mestres para mim, né? Eu já vinha nessa área e conhecendo a eles, o dono da Zara, eu conheço o dono da Zara, nós somos amigos. É uma pessoa, assim, maravilhosa. É uma pessoa, assim, que tem uma visão da moda muito amplia. Ele contrata pessoas, assim, todo tipo de pessoas, até mesmo para ter seu olho clínico e dizer essa peça, ela vai ou não vai bombar. Entendeu? Então, foram, assim, pessoas que eu tenho contato com elas e que me inspiraram muito. Mas isso foi uma coisa que você nasce com ela. Eu nasci. Foi uma assina para você. Exatamente. Eu acho que você nasce com a profissão de médico. Você nasce ou você não nasce médico? Você não vai para a profissão porque ela vai te dar dinheiro. Você vai porque você nasceu para ser aquilo, né? Para salvar as pessoas. E eu nasci realmente para vestir as pessoas. Até você me fez a pergunta hoje, né? Eu atendi uma cliente hoje pela manhã na loja. Ela tinha mais ou menos mais de 50 anos, mas era uma mulher maravilhosa. Assim, corpo, bem sarada. E ela falou, e ela me perguntou, nossa, eu amei a sua atenção. Porque eu entrei com uma ideia e você me deu outra. Eu entrei para comprar, não sei, eu queria um vestido estampado e você me vendeu uma saia, né? Como uma blusa. É porque é a sua visão profissional, né? Exato. A cliente chega querendo aquela coisa sem ter noção completa. Porque é como aquilo, cada um de nós temos a nossa profissão. Isso, se você vai no médico, ele não sabe o que está sentindo. É ele que vai examinar você, vai fazer os exames. E quando você vai na minha loja, eu estou inaugurando uma loja aqui, a Burguesia, no Shopping Monumental. É uma loja de um porte bem diferenciado. Eu fabrico os modelos nossos, com tecidos diferenciados. Queria convidá-lo a você e a toda a sua produção. Vai ser dia 15, sábado, a inauguração da loja. Ela está bem próxima à Caixa Econômica. É Monumental, loja 42. Todo mundo conhece, é bem perto. Agora, sabe o que é legal? Porque como você é um estilista, então, ter uma loja como se fosse o fim da cadeia de produção. É o final, é quando você pode dar acesso às pessoas àquelas peças. E o povo do Brasil, as pessoas, elas estão acostumadas com lojas de departamento que fazem uma mesma camisa numa tiragem enorme. Então, como você personalizar de verdade em um lugar, em uma cultura que está trazendo tantas roupas industrializadas? Industrializadas. Eu tentei fazer o diferenciado, buscar o diferenciado. Quando nós fabricamos uma peça, nós não fabricamos muitas. Eu fabrico, por exemplo, uma camisa, uma camisa de algodão com spandex. Spandex, ela não chegou no mercado ainda, no Nordeste praticamente. Spandex é um tecido que você... é como se fosse uma borracha. Você estira, ela comprime o tecido muscular e ela deixa você mais esbelto, mais estilizado. É como se fosse o elastano, só que o spandex é mais firme, porque o elastano, ele vai se abrindo com o tempo. Então, vai ficando mais folgadinho no corpo, aquela coisa como mais... aquela coisa mole. O spandex, ele é duro, você espreme ele e ele é muito confortável. Você sente, você sente que ele é confortável no teu corpo, né? Então, a gente... eu estou tentando fazer esse trabalho aqui, vou fazer esse trabalho aqui, né? Porque eu acho que o trabalho já está sendo feito. Por isso que eu não vou tentar, porque já está sendo feito, de fazer esses produtos como algo diferenciado. De você ir na minha loja e ver esse produto repetido várias vezes. Que é o que fazem várias lojas de apartamentos. Eles fazem uma tirada, essa tirada você vê... Então, eu cansei em Buenos Aires de ir para algum evento e chega lá, eu ver, eu ter comprado essa roupa é uma loja de apartamento, como... tem alguma loja aqui, que é... Como já solicitei o nome da Zara, né? Eu conheço o nome da Zara e eu já comprei roupas lá. E eu fui no evento e tinha várias roupas iguais, assim, entendeu? Para a sorte dele, né? Para a sorte dele, exatamente. Porque, exato, ele vende para o mundo inteiro. Então, é muito comum isso. Mas eu queria buscar esse diferenciado. Porque nós vivemos em São Luís. São Luís é uma cidade pequena. São Luís é uma cidade... São Luís é um estado, mas é uma coisa pequena. É uma cidade onde as pessoas ainda se encontram muito. Os lugares não são muitos ainda, né? Como Fortaleza, como várias cidades do Nordeste, né? Então, você tem aquela facilidade em encontrar uma pessoa com o mesmo produto que você está usando. Então, principalmente as mulheres, que elas gostam muito de se sentirem exclusivas. E tem por que se sentirem exclusivas, né? Eu acho que todos nós somos exclusivos, é a nossa essência. Então, eu queria pegar esse diferenciado. Obviamente, foi estudado, eu estudei isso com muito cuidado. O clima, o tecido, o público que eu vou trabalhar. E a loja, realmente, nós abrimos a loja. Está aberto já para o público. Veio a semana passada e a loja está bombando. Realmente, está entrando pessoas e falam... Meu Deus, eu andei o shopping inteiro e não vi nada diferente. Eu vou levar porque realmente o produto é diferente. O atendimento é maravilhoso, né? Amei o seu produto. Amei o seu assessoramento, a forma de como você me assessorou. Porque assessorar uma pessoa que chava não é vender o que você quer. É você dar para ela o que vai ficar bom para ela, o que ela vai se sentir confortável no corpo dela. Não adianta você vir na minha loja e eu vender um produto que eu tenha. Eu tenho que ver se aquele produto vai ficar bem em você. se você tem um corpo legal para usar aquele produto, se você vai estar confortável. Então, são uma série de critérios que você tem que usar e tomar muito cuidado. É porque você não abriu por necessidade. Você abriu porque quis realizar um sonho e, acima de tudo, continuar tendo contato com esse mundo. Mas é o seguinte, depois do intervalo, teremos aqui algumas imagens dos trabalhos do Kleber. E essa boa conversa sobre moda, tendência e as coisas da vestimenta. Segura aí. Muito obrigado. Obrigado.